Arma dançando, véi. Que tosco. Dan-dan-dan-dan-dançando. Olha isso, mano. Só a mão do personagem. Hum... Vai, vai, vai... Agora vai, hein? Tô carregando ainda. Tô carregando aqui ainda. Que isso é eu pulando? Eu vou atirar, vou atirar. Eu vou pulando. Ah, e outra... Não atirem em hipótese alguma, não sei se eu schonicki pode, é uma pressão pra... Por favor. Se tiver zumbi. Não atira, velho. Você sabe apertar backspace e bater noцо nele, não? Ah, mas é isso aí? O mais importante é a gente fazer surpresa, né? Não pode chamar atenção pros caras saberem quem tá ali. Ó, vamo matar então. Nossa, velho, quando a gente pegar loot vai ser bom. Beleza, tô aqui, tô aqui. No dia que a gente pegar loot, cara. Ai, tô ouvindo alguém se andando. Loguei, loguei, tô aqui. Invita, invita, invita logo, invita logo antes que eu vou matar alguém. Invita aí. Invitei. Sou eu aqui. Eu quase matei alguém aqui. Me invitou? Nossa, tô indo pra caralho no meu peito, velho. Me invita. Invitei. E aí, Farge, hein? Bora? Eu vou atirar no coração, mano. Não é nada com coração, relaxa. Nossa, peraí que eu fiz cagada. Sim, João, é foda, só faz cagada. Tá bom. Tem duas lockbox ali atrás. É o personal lock aqui, diga. Antes era lockbox porque... Era com senha, tá ligado? Era com senha, tá ligado? Aí mudaram pra personal lock. Do... Ô, Jota, qualquer problema no coração, a dor é no ombro esquerdo. E a mão formiga. Ó, zumbi, zumbi, zumbi muito estranho andando ali. Ó, zumbi andando. É. Zumbi muito estranho. Cara, todos... Todos os zumbis são estranhos. Zumbi suspeita ali. Acho que é corintiano. O Galiz é corintiano. Eu não sabia. Eu também não. Agora a gente pode usar com ele. Ai, cara. Mais ou ainda? Não vou falar nada, cara. Mais ainda, mano. Ai, se você já tá vendo, eu nem vou falar nada. Tô ligado que é capaz. Tem... Ah, eu tô do binóculo aqui. Eu ia perguntar quem tá do binóculo. Onde ele tem? Red 1, hein? Red 1 tem. Red 2, Red 2. Red 2 tem. Tem? Em cima da casa. Ai, caraca. Tem, sério? Sério. Tá em pé ali, cara. Vocês não tão vendo? Aquele é um escudo, cara. Ah, um escudo? Deixa quieto. Meu Deus. Não, vai escuder, na moral. Bora, bora, bora. Pois é, esquece que é uns óculos. Ah, eu tô precisando. Eu tomei, mano. Tá vendo? Tá vendo? Quebra no meio, tá ligado? Vamos atravessar? Atravessando, atravessando. Quebra no meio, já é, né? No óculos. Bora atravessando, atravessa, atravessa, atravessa. Já entra na casa, aí, pra gente não ser pego por tiro. No... Espaul. Mata aí, mata aí, porque... Ah, tá vamo milir aqui. Vamo milir aqui. Não tenho milir, cara. Caraca, mano, quem é aquilo ali em cima? Um zumbi dando volta. Ah, merda. Vamo já, tá zumbi chegando. Rápido. Ô, mano, eu não manjo esses paranói, não, tio. Nossa, que duro, velho. Ó, o João ficou pra trás, cara. Tá tentando até agora, cara. Aí. Caraca. O Alize. Aí, aí. Vai pelo lado, João. Não, eu vou conseguir. Mentira, eu não vou... Merda, eu zumbi. Merda, merda. Que preconceito. Ah, mano, eu não consigo. Eu não consigo nem pular essa... Essa cerca aqui. Eu acho que eu não consigo. Ah, eu consegui. Obrigado. Tem ninguém por aí? Entra na casa, entra na casa. A casa é o melhor lugar pra fazer PvP. Se quando tem gente, né, pra gente fazer PvP. E até agora eu tô vendo ninguém. Deixa eu checar, deixa eu olhar a casa. Ah, merda. Alô? Oi. Eu vou cair também. Eu vou cair. Ah, tá. Ah, esse... Esse é aquele server, lembra? Que a gente entrou e pegou um monte de loot ali em cima da casa? Tá achando ele pensando na loka lá. Ó, merda. Achei! Play, play, play. Espera. Tirei. São dois, são dois. Tem dois, tem dois. Aceitei o tirinho. Tem um. Tem um atrás, tem um atrás. Vocês viram? Tem atrás? Tá vendo zumbi. Entra. Me li! Me li! Me li! Informação, velho. Não pode ficar todo mundo aqui, não. Zumbi. Mas caralho, zumbi. Alguém costas, alguém costas. Tá tirando, tá tirando. Ai, 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 ai. As me acertou. Vagabundo. Costas, alguém costas. Se cura aí, velho. Alguém ficou olhando as costas aí. Olha aí, João. Eu tô olhando aqui, eu vou... Eu tenho que... Eu tô olhando aqui a frente. Não pode ficar todo mundo aqui, não, velho. Ele tá no mercado, não tá? Tá, tá ali. Tá no head glitch. Eu vou tentar fazer um outro head glitch aqui. Pera aí. Poxa, vamos pelo lado aqui. Caralho. Acabou a munição. Estou no peito. Fica fora. Olha atrás, 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 atrás. Tem atrás, tem atrás. Tem dois caras atrás. Puta, mano, tem dois. Caralho. Tem dois, mano. Atrás aqui, LZ. Aqui dentro. Aonde, aonde, especificamente? Dentro do bombeiro. Eu tô dentro do bombeiro. Dentro do bombeiro. Como disso? Então tem um cara ali atrás. Tá lá atrás do bombeiro, então. Caraca da merda. Eu vi ele pra cima dele. Ele tá atrás, ele tá atrás, ele tá atrás. Vai não. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Sai, sai, que eu tô sangrando. Vamo morrer, vamo morrer. Puta, a gente tá atacado. Ah, morri. Caraca, mano. Gente, a gente não morre, velho.